Fala aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Hoje o vídeo é bem legal, a gente vai falar desse item fantástico aqui que eu utilizei durante anos da minha vida, parafusadeira. Galera, não vou me focar em marca, esse vídeo não é patrocinado, vou focar simplesmente nos descontos que você pode conseguir através das minhas pesquisas aqui na internet. Lembrando, primeiramente assista o vídeo, o link vai estar no primeiro comentário fixo e na descrição. Eu vou explicar para você, se você já quiser clicar e seguir o passo a passo comigo aqui para você conseguir um desconto, fica muito mais fácil. Primeira coisa, senda no like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e vem comigo. Galera, primeira coisa, qual parafusadeira comprar? Pessoal, não tem como eu te falar isso, vai depender do seu uso, se vai ser um uso profissional, semi-profissional ou amador. No meu dia atual, eu estou usando de forma amador, por quê? Eu já trabalhei com ela numa empresa, trabalhava na multinacional, uma empresa de carros, né, aqui em Minas Gerais. E eu utilizava muito esse equipamento, trabalhava com várias, era mais de uma, porque a gente tinha que usar uma empresa, então tinha que ser uma parafusadeira profissional com a bateria máxima. Logo após isso, eu abri minha loja, utilizava uma parafusadeira, vamos assim dizer, mediana, semi-profissional, por quê? Custo-benefício, numa loja menor, não necessitava eu usar uma profissional tão cara. E hoje, como eu trabalho com YouTube, eu tenho essa aqui pra mim, porque eu gosto muito de ferramentas e utilizo de forma amador, que é uma parafusadeira boa e barata. Então, primeira coisa que você vai definir, qual sua utilidade? Definiu isso na sua mente, você vai olhar o preço e marca. Galera, eu não vou falar qual marca é melhor, eu particularmente gosto da The Watch, que é a minha marca favorita, mas pelo custo-benefício, no momento que eu comprei, eu comprei essa Bosch aqui. Se você quiser ver o modelo, é o modelo GSL 1000 Smart, profissional, ok? Eu gostei dela porque ela tem uma abertura rápida, você coloca aqui o engate rápido e apertou. Essa parte aqui é como se fosse uma furadeira, você coloca e tira rápido, não é aqueles buraquinhos que você enfia, os bits que você quer. Eu achei muito mais prático, né? E a bateria dela é fixa, então você carrega e tira, não é bateria móvel. Eu achei o preço muito bom na internet. Na época, eu não sei se eu paguei 300 e pouco, 400 reais, veio com um montão de acessórios, uma maletinha muito bonitinha, tem pouco tempo que eu comprei. Tá aqui, galera, essas marcas aqui, vou estar mostrando pra você no site, tá vendo? Tem várias. Tá vendo o preço, galera? Tem de todo preço, mil e pouco, mil, mil, aqui são as mais caras, tá, galera? Mas tem mais barato, por exemplo, essa parafusadeira aqui, ela é na tomada. Então, se você utiliza muito pouco, tudo, talvez essa aqui seja ideal, pelo preço. Então, você vai colocar nela e vai utilizar, além disso, ela é furadeira, 2 em 1. Eu não gosto muito de parafusadeira, furadeira, coisa minha. Mas se você usa muito pouco, vale a pena. Essa aqui, por exemplo, da Volder, 200 reais, muito boa. Tá vendo, galera? Tem umas aqui de 100 reais, que eu achei muito boa. Se você for um uso residencial muito amador, essa aqui te atende, tá ok, galera? Já tive dessa aqui, era outra marca, mas o modelo era parecido. Cara, me ajudou pra caramba. E como ela é pequenininha, ela tem vantagens que essa aqui não tem. Por quê? Muitas vezes eu precisava acessar um lugar bem apertadinho, com essa aqui eu conseguia. Então, com outra maior, eu não conseguiria, cara. No caso, a que eu comprei, tá na promoção hoje, galera. Olha aqui, por isso que eu trouxe esse vídeo pra vocês. Parece que tá com 7% de desconto. Ela tá saindo por 299. Eu acho que é a mesma que eu utilizei, ó. Galera, é a mesma mesmo. GSR1000. Essa aqui, cara, tá muito barato. Então, você vai clicar nela. Você vai clicar na que você escolher. Essa aqui é uma marca Bosch, que é uma marca muito boa. Galera, tá com frete grátis. Olha aqui. Se você já faz compras no Amazon, pode ser que esse frete não tenha sido liberado. Aí você faz a assinatura no Amazon Prime, que tá no segundo link. Ou você loga pela conta de outra pessoa pra você ganhar o frete grátis. Ok? Tá aí a dica de frete grátis. Vai sair pra você por 299 essa parafusadeira. Tá vendo, galera? Ela vem com os bits. Vem com o carregador, maletinha. Aqui o corpo dela. Aqui você vê se tá carregado ou não. Essa aqui é a que eu tô em mãos, que eu comprei pra mim. Ok? Agora, se você quiser outra, você vai pesquisar aqui qual que você acha melhor. Tá vendo? Tem muita parafusadeira. Todas são boas nesse site que eu tô mandando pra vocês, que é um site oficial. É óbvio, cara. Se você comprar uma Black & Decker, não tô falando mal dela. Ok? Muito boa. Já utilizei. Não é tão... Eu acho que a Bosch é melhor. Tá ok? Minha opinião. É uma marca que trabalha com isso há muito mais anos. Fica a seu critério. Mas, por exemplo, se você vai usar um uso amador, talvez ela seja mais interessante. A Black & Decker é que ela é mais baratinha. Olha essa aqui. 75 reais, cara. Uma parafusadeira. Fantástico. Lógico que ela não vai ter aquela precisão, torque fantástico e tudo mais. Se for uma coisa simples pra desmontar o móvel que você quer. Raridade, isso aqui te atende muito bem, cara. 75 reais hoje, você gasta na rua assim, ó. Dependendo com lanche. Se eu for fazer um lanche, eu, minha mulher, meu filho, deu esse valor. Então, precinho muito bom. Tá aqui a dica, pessoal. Como que você olha a potência e características? Você vai clicar nela. Tá aqui, galera. Furadeira Bosch. Também dá pra ser utilizado como furadeira. Essa parafusadeira é minha. Que você pode colocar a broca. Se for broca pequena. Por isso que eu gostei dela. Tá escrito os itens. Aqui a potência, a tensão dela, 12 volts. Que do carregador, isso aqui não precisa saber muito. Vamos ver aqui pra baixo. Aqui, galera. Velocidade 700 RPM. Então, se você quiser comparar com as outras aí do site, você olha isso. Basicamente, é a rotação dela. E aqui embaixo, galera, tem uns kits. Se você quiser montar aqui, vem ela, vem uns kits. E sai uma promoção. Eu não compro com o kit, não. Fica a seu critério. Se você achar custo-benefício bom, você compra com o kit. Né, galera? Minha opinião. Por que eu compro nesse site? Porque ele tem garantia. Então, vamos supor, tem garantia. Você vai olhar aqui o tempo de garantia. Mas, normalmente, é um ano. Você vai ter o período de garantia. Eu acho que tem a possibilidade também de você estender essa garantia. Se você for utilizar muita ferramenta, estende. Por quê? Se você quer um amador que está sem condição. Mas você, por exemplo, vai usar muito, coloca garantia estendida. Porque vai ser bom pra você. Se você for usar muito pouco, não coloca garantia estendida. Bobeira. Ok, galera? Você tem garantia aqui. Frete grátis. E é original. Muitas vezes você vai numa loja aí, birubiro. Você vai pagar mais caro. E pode ter o risco de comprar uma parafusadeira, um equipamento paralelo, cara. Então, compre somente nesse site. Se você gostou desse vídeo, primeiro link aí embaixo. Você vai ser redirecionado pra você comprar essas parafusadeiras. Qual escolher fica a seu critério. Eu gostei dessa. Ok? Que é mais barato. Tá na promoção. E é marca Bosch. Mas tem outras marcas também. E o segundo link. Se você não ganhar o frete grátis, clica no segundo link. Que você vai fazer a assinatura na Amazon Prime. Aí você faz a assinatura, ganha o frete grátis. Depois de... Antes dos 29 dias, você cancela pra não pagar. E você vai ganhar filmes, séries, montão de coisa gratuito, cara. Segundo link. Ninguém conta isso pra você e eu tô contando. Se inscreva no canal. Deixa o like. Diz aí embaixo também qual produto que você quer que eu trago no próximo vídeo. Quem sabe sua dica me ajuda a fazer o próximo vídeo. Até a próxima o quê? Valeu! E aí E aí Tchau, tchau.